O que é, filho? Não precisa chorar, filho. Agora é que tem o que você queria. Então, agora para te guardar. Ai, meu amor. Então, gente, vocês viram esse vídeo aí que eu acabei de botar, né? Uma criança ganhando o presente da sua mãe e ele ficou muito emocionado. E é bem nítido você ver aí a presença do orixá sobre esse menino, né? Você vê até o movimento do orixá sobre esse menino. Se eu estiver vendo coisa demais, vocês podem comentar sem problema nenhum, né? Mas eu vou contar um relatinho aí e vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. Quando eu era pequeno, devia ter uns 5, 6 anos, eu sempre fui apaixonado no São Jorge, no Ogum, né? Eu ouvia muito falar de Ogum, 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 nos terreiros onde minha avó me levava. E eu sempre fui apaixonado daquele Ogum que aparecia lá nos terreiros de Umbanda, que era aquele homem em cima do cavalo, com aquele escudo na mão, a lança na outra, né? E o dragão no pé. Sempre fui apaixonado por aquilo ali. E aí eu sempre pedia pra ter uma estátua do Ogum, né? Eu queria ter um boneco, eu chamava de boneco. Quando eu fiz um aniversário, não sei se foi de 5 ou de 6 anos, uma inquilina da minha avó, chamada Maria, né? Eu não sei se ela tá viva hoje em dia, mas, enfim. Ela pegou e me deu de presente. Vem embrulhado também num saquinho de... Esse saquinho de proteção. E eu gostei muito desse Ogum. Um belo dia, esse Ogum apareceu tudo quebrado, né? Não sei se ele caiu, ou se ia acontecer alguma coisa. Apareceu quebrado. Aí minha avó me ensinou que quando a imagem quebra, a gente despacha ela na porta da igreja, né? E assim foi feito. Mas eu sempre tive uma fé muito grande com o Ogum. E é um orixá que me escuta muito, né? E aquele Ogum que eu tenho desde criança, desde que quando, antes de eu nascer, São Jorge, no sincretismo religioso, é Ogum, aquele homem branco em cima do cavalo, da mesma forma é essa Emanjá. Uma mulher branca, de cabelos pretos, vestido azul, e é sincretizado com o Emanjá. Eu sei que hoje em dia, nós estamos numa era da militância. Todo mundo quer se aparecer. Todo mundo quer aparecer de alguma forma. Seja militando por vários motivos que aparentemente podem ser contraditórios, ou militando até mesmo dentro da religião. É os evangélicos militando, querendo fazer uma nova religião evangélica, agora bebida Jesus pode, festas góspels, Havers Góspels pode, mas isso é na igreja evangélica. Na igreja católica também está do mesmo jeito. Já não é mais o padre só que dá a hóstia. Agora é as pessoas que estão lá na igreja, não tem mais um preceito, entre muitas outras coisas que acontecem dentro da igreja católica. E dentro da Umbanda também acontece. Dentro do Candomblé também acontece. Você vê que o Iaú já não faz mais santo com tudo o que deve ser. O Iaú já não cumpre mais o preceito. E blá blá blá, e blá blá blá, e blá 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 blá, porque tem uma militância por trás de tudo aí, mimizenta aí, reclamando de tudo. E da mesma forma é a Umbanda, né? A Umbanda não pode mais botar santos católicos na Umbanda. Hoje em dia você é obrigado, por causa de um homem, talvez por causa dele, eu não sei por quem, mas por causa de um homem chamado Rubens Saraceni, você é obrigado a comprar um monte de estátua de orixás, que veio os da África, né? Orixás negros, que eu nem sabia que na África tinha estátua, mas você é obrigado a comprar um monte de estátua de orixás, tirar todas as imagens de tradição antiga, desde que Umbanda é Umbanda, sempre se usou Jesus ali como Oxalá, e os outros orixás ali sincretizados, que a gente sabe muito bem a história do sincretismo, e sabe muito bem o porquê do sincretismo, e a gente leva o sincretismo como memória viva dos nossos antepassados que fizeram isso, para que hoje a gente pudesse tocar a nossa Umbanda, mas hoje é proibido. Hoje você tem que botar o Ogum, aquele orixá negro, que vende lá no Mercado de Madureira, tem que botar o Xangu, aquele com o machado na mão, aquele que vende no Mercado de Madureira, aí Manjá tem que ser aquela mulher negra, com cabelo assim, black, com negócio de pescador, rede de pescador, igual o Vende no Mercado de Madureira, a Uxum tem que ser aquela, não meu amor. Sinto muito, para vocês aí que tem esse pensamento, se vocês tem esse pensamento, o problema é de vocês, entendeu? Vocês tem fé nos orixás, que são todos negros e tal, parabéns para vocês, eu também tenho fé neles, mas por tradição e do terreiro de onde eu vim, eu carrego as imagens dos santos brancos da Igreja Católica, como os meus orixás. Não adianta militar na internet, e na vida real, ser uma pessoa podre e nojenta. Eu vi vários perfis, de pessoas militando no vídeo desse garoto lá no Instagram, falando, e Manjá negra, e Manjá agora é branca, tem que ensinar para ele que isso não é Manjá, isso é uma estátua. Um monte de gente falando mal da Manjá, mas no final do ano, quando sai lá na praia de Copacabana, a estátua da Manjá branca, com o nariz bem pontudinho assim, cabelinho lisinho, passado a prancha, lá no fundo do mar, todo mundo vai atrás. Quando chega num terreiro, que tem uma Manjá branca, todo mundo recebe igual também. Na hora, quando é final de ano, pular a zondinha, todo mundo reza para ela. Se a gente for falar de mimimi, 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 tem um monte de mimizento aí também, que vieram do Ifá, que fala que Manjá não é da rainha do mar nenhuma. Que Manjá é da cachoeira, não sei da onde, do rio. Vai você dar confiança para essa gente doida. Vai você acreditar em tudo que esse povo fala. Eu acredito, sabe o que que eu vou falar para você para encerrar esse vídeo? Eu acredito na minha fé. Eu acredito nos meus orixás. Eu acredito na força do meu congá, que cura, que liberta, que alimenta a alma daqueles que vêm procurar caridade. E não no que o pessoal está militando na internet. Esse homem branco, em cima do cavalo, nunca é Ogum. Esse homem branco aí, nunca viu Ogum. Esse homem é da Capadócia. Meu amor, mas para a gente, sempre será Ogum. Porque no dia 23 de abril, você come a feijoada de Ogum. Saravá a todos e boa noite.